Olá, um abraço para você que está sempre ligado nas plataformas digitais da Itatia. Está felizão, o Galo classificado vai disputar a fase de grupos da Libertadores, garantindo aí 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais. É dinheiro demais que o Galo deve receber em três parcelas. E eu vou explicar para você, é o seguinte, a primeira delas sempre jogando dentro de casa, viu gente? Serão três jogos nesta fase de grupos e o Galo vai ganhar 1 milhão de dólares por jogo em casa. E esse dinheiro vai cair na conta num período de 15 a 21 dias após as partidas disputadas como mandante nessa fase de grupos. O Atlético ainda não sabe os adversários que irá enfrentar, porque o sorteio acontecerá no dia 27, segunda-feira, na sede da Comembol, lá em Luque, no Paraguai. Bom, estou falando de Libertadores porque o clima ainda é esse, né? O torcedor está eufórico porque a fase de pré ficou para trás e agora o Galo se junta aos gigantes da América do Sul. Mas o que eu quero trazer para vocês é uma notícia exclusiva apurada pela Itatiaia. Como todos sabem, a situação financeira do Atlético é bem delicada. E para isso, o clube busca alternativas para que o Caixa ganhe um respiro. E uma alternativa encontrada, é claro, é a venda de jogadores. E a gente descobriu que dois deles, são dois atacantes, podem deixar o clube nos próximos dias, no próximo mês, em breve. A gente pode dizer assim, são duas situações reais e eu conto para você depois da vinheta. Bom, sem perder tempo, eu vou falar então quem são esses dois jogadores, os dois atacantes que podem deixar o Atlético em breve. O primeiro é o Ademir, tá? Ele tem uma proposta do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Informação trazida até em primeira mão pelo companheiro Henrique Muzi. Meu chará Henrique Muzi trouxe essa oferta, esse interesse do Los Angeles no Ademir. A gente foi além e descobriu também que no Brasil existem três clubes interessados no Ademir. Botafogo, Santos e também o Internacional. São três outras possibilidades para que o Ademir seja vendido e que dê um dinheirinho a mais para o Galo. O Ademir, que é reserva no time do Kudê e pode ser sim essa forma, né? Essa moeda para que o Galo ganhe, como eu disse, um respiro no Caixa. O outro jogador é também o atacante, Eduardo Sacha, vice-artilheiro do Galo em 2022 e ele desperta o interesse do Vasco. As diretorias conversam, mas ainda não há uma tratativa avançada para que o Sacha também se transfira para o Clube da Colina. Mas isso pode acontecer e as coisas estão esquentando. E aí, Tatia, é claro, está de olho para que você fique muito bem informado. Bom, um outro jogador que parte da diretoria vê como uma saída viável também para fazer dinheiro é o Johan. Só que, mesmo sendo reserva, ele ganhou o técnico Eduardo Kudê, que gosta do futebol do Johan e o considera uma peça importante para o elenco. Então, isso dificultaria a saída do Johan, mas a possibilidade também está aberta. E uma forma de ganhar dinheiro, uma outra, uma quarta forma, é a venda do Alan Franco. O volante equatoriano está emprestado ao Tadieres da Argentina e o clube argentino já sinalizou que vai exercer o direito de compra e isso deve acontecer até o meio do ano. Então, seria um dinheiro a mais entrando no cofre do Atlético. E muita gente perguntando, e o Alan? Fica, o Alan sai. O Atlético está fazendo de tudo para segurar o Alan, tem essa proposta do Palmeiras, que deseja tirar o Alan do galo, mas, a princípio, a ideia é mantê-lo até o meio do ano, no mínimo até o meio do ano, melhor dizendo, até que apareça uma proposta do futebol europeu, que é o grande sonho do Alan. Mas, evitar, e evitar esta venda para um clube, um concorrente direto no Campeonato Brasileiro, é que o Atlético tenta, está medindo todos os esforços para manter o Alan, mas é uma situação que segue indefinida. Tem esse desejo dele de atuar na Europa, a prioridade seria essa, mas a gente não pode cravar que um negócio com o Palmeiras não vai acontecer. Neste momento, a intenção é que não aconteça. É um montante muito alto, cerca de 60 milhões de reais, seria o que o Palmeiras estava oferecendo, estaria oferecendo, melhor dizendo, para tirar o Alan do Atlético. Então, é uma proposta muito boa, mesmo o Alan sendo um jogador imprecedível neste elenco. Então, por enquanto, a coisa está fria, o Atlético quer manter o Alan, mas a gente não pode afirmar que, de jeito nenhum, ele vai para o Palmeiras. E, como eu disse, no meio do ano, há a possibilidade também de, na janela de transferências, o Alan ser negociado com o futebol europeu. Em relação a ele, é aguardar. Agora, a gente traz essa informação mesmo dos dois atacantes, do Ademir e do Sacha, que podem, em breve mesmo, deixar o Galo para fazer um dinheiro. O Galo está precisando, a situação é complicada, tem que pagar as contas em dia, então é preciso também dar uma mexida no elenco. Gostou da informação? Então, eu peço para você, dê um like no vídeo, copie o link, espalha nos grupos de WhatsApp. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é rápido, fácil e gratuito. E faz também, tem um sininho aí, você vai clicar no sininho para receber todas as notificações e ficar muito bem informado sobre as notícias do Galo. Combinado? Um abraço!